olha lá ó, eu tô no alto galera, estamos aqui hoje pra voar de balão acho que é isso aqui que a gente vai né acordamos 3 e meia da manhã ó, do 3 da manhã, se arrumamos, viemos pra Boituva hiperó, hiperó, agora a gente tá e a gente vai naquele balão ali, tá com medo? é, detalhe, as crianças iam vir, a Julia, o Edinho, o Lorenzo mas eles acabaram ficando doentes, não deu pra vir deixa eu ver se a gente traz eles outro dia vamos ver como é que é também o passeio né bora olha os outros balões, que legal entramos é quente pra caramba né caramba, opa agora subiu Jesus Jesus, subiu e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.